O Homem-Aranha está saindo Que imagem mais feia Esse jardim tá horroroso Peraí, peraí Nós sabemos que é esses corvos A gente acabou com um Agora o Homem-Aranha tem que matar mais dois corvos Que estão aparecendo na tela aí que vocês estão vendo Peraí, ele encontrou outro Vai lá Homem-Aranha, acaba com essa praga do seu jardim Dois corvos foram para a fita E agora ele vai ter que encontrar mais um Onde que está esse outro corvo? Vamos analisar Vamos analisar aonde que está Olha, ele está escondidinho Yes, e a gente derrotou os três corvos Que estavam acabando com o nosso jardim E agora com certeza o Jardim do Homem-Aranha Vai ficar mais bonito E mais florido aqui na frente O que é isso? O que aconteceu? Quem matou os meus corvos? Ai, ai, ai Eram seus Foi Não, não Olha o meu Eles são os meus animais Eles são os meus animais Eu vou poder dar continuidade no meu segredo Caraca, ela tem um mega segredo Mas espera aí, isso não vem da Mulher-Aranha Isso vem da Ravena Bruxinha Que está lá atrás Se você viu ela no começo já da cena Deixa o seu like Porque eu quero saber quem viu ela E a Mulher-Aranha Está pras picas Tomara que ninguém descubra o meu segredo supremo Homem-Aranha, acorde Vai seguir ela e salve a sua mulher Meu Deus, levanta Homem-Aranha, levanta Ele simplesmente acordou muito rápido E a mulher está ali embaixo Eu já sei Ele ouviu Ele vai pegar Olha essa Porsche Caraca, o Homem-Aranha tem uma mega Porsche vermelha Cayman, galera Que linda Ele vai usar ela para seguir a sua namorada E olha o interior desse veículo Como ele é lindo Vai lá, Homem-Aranha Você deve ganhar muito dinheiro O que ela está fazendo ali? Galera Ela está caindo Homem-Aranha, fica quieto Fica quieto Ela está presa bem ali atrás Eu não sei se vocês viram Beleza Agora eu vou pegar um helicóptero Não, uma perseguição de helicóptero e um carro no meio da cidade Isso vai ser demais Vamos ver para onde ela vai Lindo gancho Aqui, como é que salta o gancho? Ah, não lembro Eu queria roubar um carro de alguma coisa na rua Olha só Olha só, ela está cometendo crimes, galera Vamos seguir nesse helicóptero Meu Deus do céu Vamos ver se ela pilota bem Ai Ela passou por dentro da árvore Essa perseguição vai ser insana Ela nunca pode nos ver Eu já sei Vamos começar Se esconde, se esconde, se esconde Homem-Aranha, se esconde Se esconde Eu tenho carros vermelhos Tomara que não esteja me seguindo Não Ela não pode odiar carros vermelhos É a cor do Homem-Aranha Vamos tentar acertar um projétil nela Daqui Vamos ver Ai, quase acertamos Quase acertamos, galera A gente tem que chegar mais Se esconde, se esconde, se esconde Pronto Espero que não seja ninguém que eu conheço Deixa eu sair desse helicóptero aqui Escondemos Ela pulou, galera Sem paraquedas Ela está com uma moto Ai, meu Deus Olha a bagunça que ela está fazendo na cidade Vamos continuar perseguindo ela Para ver O que ela vai fazer E quem ela vai encontrar Espera aí Ele está chegando no resort Espera aí Vamos ver Vamos parar o carro aqui Vamos ver o que ela vai fazer, galera Aqui no resort Aqui Deixa eu pegar aqui Não, não, não Não, não A mulher do Hulk Por que ela vai fazer isso? Será que... Não, é para ficar com o Hulk? Não, não, não Não, é a sua... Sua tigranhenta Tu vai ter que ver o que é bom para todas as desgraças Aqui, ó Não, tomara que ela não faça isso Olha só o que ela vai ver Ó Ai, mulher Hulk Toma Meu Deus Galera, eu já sei Vamos botar esse dispositivo na volta dela E ela não vai nem ver Mas olha quem está lá atrás, galera A Ravena Se esconde, se esconde, se esconde A merenda Parece que havia alguma coisa ali Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde Ainda bem que aqui é escuro Mas pelo menos não eram os meus corvos Que eu fingi para o Homem-Aranha que gostava Só para terminar com aquele corno Ela usou um cudo O carro do Homem-Aranha? Não explode Tomara que ela não estrague nosso carro Não, não, não Aquele Homem-Aranha vai ter que me pagar Não sei o que ele está fazendo aqui Então, vamos Não, galera Ela descobriu o carro do Homem-Aranha Não, não, não Ai, meu Deus do céu Mas é que eu sei para a presa, seu infeliz Não, 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 não Ainda bem que a gente botou aquele dispositivo Quer saber? Eu já sei o que a gente vai fazer Toma É isso que a gente vai fazer, galera Ela ficou caída O que é que fez essa pela? Vamos ver Cadê a minha moto? Cadê? Ela está quase descobrindo a gente Mas eu acho que ela vai dar continuidade no segredo dela Quer saber? Eu vou atrás do meu segredo Mascai, né? Meu Deus do céu Ela está pegando Ela está louca A gente tem que dar um jeito de acabar com esse feitiço Eu já sei Eu vou lá atrás da Ravena que estava ali Mascai, mascai Vamos atrás da Ravena A Ravena sumiu, galera Com certeza ela está em um novo ponto Para zoar com a Mulher-Aranha Nós devemos seguir ela logo Para onde ela foi? Ainda bem que eu tenho Ali, ela ali Se esconde Agora eu vou lá para a praia Ela vai para a praia, galera E eu vou usar a bombinha aqui do Homem-Aranha Para poder sair um carro dali 3, 2, 1 E vai lá, Homem-Aranha Ele pegou um carro velho igual o dela Vamos atrás dessa maluca Olha só, estamos chegando ali Ela está parando o carro Galera, vamos parar aqui atrás Vamos parar aqui atrás Porque a gente nem deveria estar enchendo um carro no pier, né? Vamos analisar Ai, meu gatinho Cheguei O Hulk Não, 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 galera Não é possível E agora aquela sua Aquela Chihug Não vai mais poder atrapalhar nós Ai, meu Deus do céu Pera aí Eu sou toda a sua Olha Olha quem está lá em cima, galera É a Ravena que está fazendo esse feitiço Contra os dois Eles estão se beijando Não, 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 não Homem-Aranha Você tem que dar um jeito de derrubar a Ravena de lá Eu já sei O Homem-Aranha tem a arma super sônica Que é a mesma arma que o Sonic usa E ele vai derrubar a Ravena de lá E vamos ver se essa maldição vai acabar ou não Vai, Homem-Aranha Ai, ai Pera aí, não adiantou Pronto, acabamos com a Ravena Ah, ah, ah Mulher Por que que... Não Não bata Para de bater nele, mulher Ele não tem culpa Vocês dois foram infectados pela Ravena Galera Ah, me perdoa Amor Eu não quis fazer isso Tá perdoada O Homem-Aranha perdoou ela E tudo deu certo